Há pessoas com as quais é gostoso falar. A Costa Ocidental tem esta pretensão sempre de trazer a si pessoas interessantes que possam acrescentar alguma coisa às nossas vidas. Hoje estamos com uma pessoa que acrescenta seguramente muito à vida de todos. Carolina Cordeiro, professora, escritora, uma mulher de afetos, uma mulher com um M grande. Vamos estar à conversa com ela o tempo suficiente para percebermos o que a move e por que faz a um escreve. Carolina, bom dia. É um prazer ter-te na Companhia de Costa Ocidental. Temos aqui na frente três livros. O primeiro, um livro de poesia, que vem assinado por um nome que não é o teu. Como é que começou? Foi o primeiro? Foi aqui que começaste? Foi, foi o primeiro. Levou cerca de dez anos a ser construído, digamos assim, porque sentia a necessidade de falar. E como tinha medo de falar abertamente, então, o papel eu via-me, era a forma mais fácil que eu tinha de me fazer comunicar, digamos assim. Em relação a ser um nome diferente, é mais fácil passar a batata quente para outro, tirar, sagudir água do capote, como se diz lá na minha terra. Quer dizer, na nossa, está. E então, era mais fácil. E arranjei o nome de Clarice Nunes Durval. Clarice porque eu gosto da cadência do nome Clarice, estes Ss, eu gosto. Nunes porque minha mãe é a única pessoa da família, do lado da minha mãe, obviamente, que não teve o sobrenome dos meus avós. Daí o Nunes e o Durval, porque minha mãe chama-se Maria Durvalina e é uma homenagem à minha mãe, porque foi ela quem me incentivou para a leitura, porque eu não gostava de ler. E se não fosse ela a dizer, olha, não, vai ao dicionário, vai lá ver o que é que a palavra quer dizer e deixa de me chatear. Ou seja, tadinha, nem tanto me põe aos alunos. Mas ao fim e ao cabo, como foi ela uma das grandes emocionadoras do fato de eu querer passar para o papel aquilo que me ia e vai na alma, decidi que nada melhor do que Clarice Nunes Durval para ser a outra parte de mim. E o tempo? Esta preocupação com o tempo, e também estes dois livros e uma trilogia, porque há um outro tempo que aí vem, não é verdade? Esta preocupação com o tempo deriva de quê? Deriva do facto de eu, desde o que Clarice, desde o Invicta esbrutassem, ter tido a noção de que as coisas passam tão depressa e eu não consigo chegar a elas todas da forma como eu gostaria, da forma como eu queria e eu tenho a sensação que os miúdos hoje em dia correm demasiado e sabem muito pouco daquilo que é nosso e então, porque eu também não queria, de certa forma, deixar perder as memórias dos meus pais e da minha terra e então, tentei fazer com que num só objeto, porque isto é um objeto, num só objeto, conseguisse enquadrar tudo aquilo que mais me apraz em termos da minha existência, que é ler, que é escrever e que é comunicar, daí que achei que de uma forma, com um vocabulário bastante acessível, de uma forma interessante, se chega a um público muito mais vasto e a verdade é que, por exemplo, este no meu tempo, começou literalmente uma brincadeira, porque eu gosto muito do século XVIII, eu gosto muito de literatura inglesa do século XVIII e eu gosto muito de Jane Austen. A primeira vez que li O Orgulho por Conceito achei uma obra extraordinária e à medida que fui relendo a obra fui aprendendo cada vez mais outras... é uma obra que é como uma cebola, descascando camadas e atrás de camadas. A primeira visão provavelmente será uma visão muito romântica da história da Elizabeth e do Dorsey, mas que nada tem a ver. E então, tenho um grupo de amigas britânicas e americanas que disseram porquê que não escreves uma continuação, porque há um grupo muito forte de continuações das obras da Jane Austen. Eu, em jeito de brincadeira, escrevi e como eu acredito piamente que só se deva escrever sobre aquilo que se sabe, aquilo que se conhece e aquilo que se sente, então juntei uma base, que é a base da Jane Austen No Orgulho e Preconceito, com a história da minha terra, com a história da minha família, sem ser... isto não é uma biografia. Obviamente que estará sempre um bocadito de mim e da minha família aqui, mas não é um relato fidedigno, não é um meu historial, digamos assim. Já pensaste em traduzir estes livros? É o passo a seguir. Eu acredito que nenhuma voz, por mais insignificante que seja, se deve confinar um determinado espaço. E então, acho que, sem desmerecimento para ninguém nem para nada, acho que tenho qualidade suficiente, não sou nenhum Nobel, mas acho que tenho qualidade suficiente para fazer transmitir aos outros um bocadinho daquilo que nós somos, enquanto arquipélago, enquanto nós somos, enquanto nós, ilhéus, somos, e o que é que somos, o que é que podemos representar para o mundo. E então, acho que é uma voz que tem que passar fronteiras. É o passo a seguir. Quem é a Carolina Cordero? Ui, era uma vez uns dinossauros. Quem é a Carolina Cordero? O que eu sinto muito em ti, e isto é uma entrevista que, de certa forma, tem intimidade suficiente a isso, porque a nossa comunicação, se o Senhor permite, tu tens uma sensibilidade muito à flor da pele. Muito. Foi isso que fez-te de escritora, ou ser escritora é apenas uma consequência? Eu, desde que me conheço, vivo sempre rodeada de papéis. Vivia sempre com a criança, lembro-me de, raramente, brincar com bonecas, mas sempre brincar com cadernos, com livros e com a noção de ser professora. Essa questão de transmitir qualquer coisa. E eu tenho uma imaginação muito fértil. E então, acho que precisava mesmo de comunicar. Agora, eu não creio que seja uma necessidade, porque está tão intrínseca em mim, que não é uma necessidade. É uma continuidade. Eu, não é questão de eu precisar de escrever. Eu escrevo e ponto. Se é uma coisa que eu sinto, eu escrevo e ponto. Onde é que te vejo daqui a 10 anos? É aquilo que não, no desenvolvimento pessoal, a gente costuma avançar para os 10 anos. O que é que te parece? Daqui a 10 anos, estás também com mais livros escritos. O que é que estarias a fazer? Daqui a 10 anos, vou estar a agradecer imenso o fato de ter publicado o Invictas e ter começado este processo de divulgação da minha escrita. Já ter publicado o Belos Tempos, que é o terceiro, e de ter os próximos três projetos que estão aí à mão de semear acabados e publicados. E de estar nas nossas comunidades, porque eu acho que é o ciclo que falta fechar-se para mim, percorrer as nossas comunidades. E depois estar num ponto em que eu consiga já ser, e estou sem falsas modéstias, consiga já ser... A Carla Lima ontem falava que o poder da nossa escrita é o que é que faz chegar ao outro que lê. Eu tenho adolescentes em São Miguel que me vêm abordar. Olha, foi você que escreveu. Olha, você estava a escrever para mim. E isto é uma coisa que vale todo o possível esforço que se possa ter. Ter alguém que vem ter conosco, que nos aborda a dizer quando é que escreve o terceiro, porque eu quero ler o terceiro. Você quando estava a escrever aquela parte, você estava a escrever para mim, estava a falar de mim, como é que você me conhece. E eu quero, daqui a 10 anos, ter uma panóplia, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade o suficiente para que eu possa ter transmitido, principalmente às gerações mais novas, de onde é que eles vieram, afinal de contas. Antes de terminarmos, há uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer-te. É a primeira vez que tu estás na Ilha das Flores. Viste pouco, o tempo não deixou, mas do tanto que viste, como é que sentiste esta ilha? Tu queres uma ilha grande e de mitad também? Eu chorei, eu chorei literalmente, bom e arranho. É uma coisa tremenda, foi uma emoção, tem sido uma constante de emoções tremendas, estão todas à flor da pele. A Ilha das Flores chama-me para o seu centro, não consigo explicar de outra forma, faz-me abrandar, faz-me sentir as coisas de uma forma, diferente, vocês têm o cheiro diferente, vocês têm o ver diferente, vocês têm pessoas diferentes, e ao mesmo tempo consigo reconhecer um bocadinho das outras ilhas que eu conheço. Então, o estar aqui nas flores é, digamos, eu costumo dizer que vivo por ciclos, é um char de um ciclo e tem sido até agora um ciclo extraordinário, uma roda viva de emoções, que só agradeço, porque se nós não sentirmos esse tipo de emoção, acho que também não vale a pena. Muito obrigada. Foi a conversa possível com Carolina Cordeiro no contexto do Fins Festival, que este ano decorre na Ilha das Flores e o encontro de escritores Pedras Negras, que vai terminar hoje mesmo, trouxe à ilha pessoas interessantíssimas que vão passar aqui. Vão passar aqui em Costa Ocidental para ficarem para a posteridade, através do nosso canal na Mel e também no Youtube. Carolina, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, eu. Obrigada. E as maiores felicidades ficámos à espera que nos dês mais coisas com o tempo. Olá a todos, o meu nome é Carolina Cordeiro e só há pouco tempo a que eu me dei a consciência, a que tive real a consciência de que eu sempre, apesar de escrever sobre o tempo, a que eu sempre fui, o tempo me deu sempre atrás de mim. Porque eu, quando adolescente, para tentar passar a diferentes emoções que nós passamos quando estamos na adolescência, eu escrevi vários textos que estão aqui, levaram dez anos a serem escritos. E o texto que abre o livro da Clarice Nesdorval é Abrando ao Tempo. Eu vi num grito surdo do tempo uma voz que me dizia degradantes histórias de culpas e dúvidas, no contar emagrecido de beijos não dados. Foi do vento que senti a emoção que daste a afrachar-se dentro de um peito a bater por saudade. Por uma paz de sombra construída ele veia um espaço só meu, perdendo uma trilha do tempo que, superando sem força cansativo, dizia-me, Abranda, coração enganador, destemido das mentiras ditas por teus lábios. Abranda, teu pérfido ser, de tantas angústias viveste. Pare e escuta o tempo que o tempo te concede. Abranda e verás o tempo a cair em teus braços e a força a rasgar as tuas entranhas, teu sangue renascido por entre cinzas da tua parca sombra intemporal. Ora bem, eu em 2012 publiquei isto e tinha sido fulminada, entre aspas, pelo tempo. 2003, escrevo o meu primeiro romance, já com o meu nome, e é isto que, a acabar o livro, tem uma pequena passagem que diz O tempo passa de forma diferente nos diferentes tempos do mundo. Mesmo que passa à mesma hora, à mesma guisa, sente-se de forma diferente. O tempo em São Miguel passa de forma única. O tempo nas flores passa de uma forma ainda diferente do que passa em São Miguel. Eu, efetivamente, sou condicionada pelo tempo. Eu escrevo e escrevi. Neste meu primeiro romance há uma história engraçada que os meus pais sempre me contaram. Eu não sou muito romântica. Não sou muito mesmo cor-de-rosa. Não acredito em love and pink, pink, pink. E os meus pais têm uma história interessantemente cor-de-rosa, que é o meu pai, todas as santíssimas semanas... O meu pai morava, quando solteiro, nas capelas que a freguesia vizinha de São Vicente. O meu pai, todas as vezes, todas as semanas que vinha namorar a minha mãe, vendia o seu boné ao meu avô paterno. E o meu avô paterno, todas as semanas, lhe dava um gestão para eu poder pagar a camioneta para ele ir a São Vicente e namorar com a minha mãe. Minha mãe diz, a pé juntos, que todas as santíssimas vezes que ela visse um dia de manhã, visse um cavalo branco, naquele dia era garantido que ia ver meu pai. Isto está aqui. E eu quando dei a prova deste livro para uma amiga minha ler, ela sublinhou a dizer, isto não é tu, isto é muito cor-de-rosa, tu vais tirar isto do livro. Eu digo, eu não vou tirar isto do livro porque isto aconteceu mesmo. Isto é tão cor-de-rosa quanto a realidade às vezes, por vezes, é. Por mais cor-de-rosa que ele não seja, há sempre um cor-de-rosa em todos nós. Por mais que o tempo passe de forma diferente, ele passa. Então, o fato de estar aqui convosco é uma belíssima forma de passar o tempo. Muito obrigada. Ainda onde eu estou? Oh, mulher de Deus, e se vieses à tarde, dava-te namorar o Zezinho, trazias a Ana Carolina contigo e ajudava-te. Sabes bem que a calçada tende e com uma pessoa à frente e outra atrás. Matilde, em termosia, tinha a quem sair. O João do Arrifre já era assim, temoso, que nem uma porta fechada. Logo que se lhe metia uma coisa na cabeça, tinha que fazer que gostasse aquilo que gostasse. Boa rapariga, amorável, mas aquilo que era fazer tinha que ser feito. Fez-te descansar a sogra. É, vejo-me, tá? Minha madrinha, vá à sua vida, porque também a Maria Cláudia ajudou-a quando foi a sua matança e ela não tem quem a ajude. Ainda insistiu a Ana Machado, todavia não adiantou nada. Insistir com a Matilde naquele assunto era bater em ferro frio. Despediu-se da Nora, dizendo, tem cuidado contigo e se vires que não podes, deixa para estar. Despedindo-se da sogra e entrando na loja de casa a servir de atafona, A primeira coisa que fez foi banzer-se, meteu a calçada na canga e meteu-lhe os ontones para não ficar tonta. Pus o milho sobre a caixa de atafona e foi à rua buscar uma vergonha de incenso bem comprida para servir da guilhada. A calçada tinha uns escassos três anos e poucas vezes havia sido metida de atafona. Só quando a lavrada paria, estava cansada de moer. Nunca uma só pessoa tinha feito a calçada de moer. Matilde estava com pressa. Não fosse o Zezinho acordar. A Ana Carolina, mesmo que acordasse, entretaria a fazer uma casinha de sabucos e não havia problema. Agora, o mais pequeno, entrava logo num berrer. Mamava que era um consul e dava gosto de ver. — É, vaca! É, vaca! Vamos, calçada! A vaca parecia uma estátua, não mexeu uma pata. Matilde voltou a repetir com a ponta da corda numa mão e a guilhada na outra. — É, vaca! É, vaca! Vamos, calçada! — Estás temosa! Mas olha que não és mais temosa para mim! Dizendo isso, dei-lhe duas ripadas valentes sobre o lombo. A calçada, mal sentiu as vergastadas, no lombo deu dois ou três passos rápidos em frente. Matilde, percebendo a intenção, voltou a repetir o toque da pancaderia, os mesmos berros. — É, vaca! Para a frente é que é caminho! Vamos, vaca do diabo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto